Fala rotineiros, está começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse é o Verdade ou Nito. Falando nisso, tem a camiseta aqui desse quadro, primeiro link da descrição no site oficial da lojinha do canal, usem cupom de desconto QRFRETE e o frete sai totalmente grátis para o Brasil inteiro. Vamos para o vídeo de hoje e roda a vinheta. Terá mesmo que um psicólogo de Harvard disse que Peppa Pig causa danos ao cérebro? O alerta vem se espalhando pelas redes sociais e mostra o resultado de um estudo que teria sido realizado pela Universidade de Harvard, provando que as crianças que assistem ao desenho da Peppa Pig podem vir a sofrer de problemas de ajuste social, além de terem grandes chances de desenvolver de complexos psicológicos graves. Um dos psicólogos que conduzem o estudo, Mark Wildenberg, teria afirmado que as crianças que assistem ao programa por mais de 80 minutos por dia aumentam as chances de distúrbios quando socializam em desenvolvimento, de modo que as crianças não desenvolvam a capacidade de entender as outras pessoas e nem de ser tolerante com os outros pensamentos. Mas será que essa história é realmente verdade? Bom, antineiros, essa notícia é falsa e agora eu vou explicar para vocês o porquê. Em primeiro lugar, não há nenhum estudo a respeito do impacto que o desenho infantil Peppa Pig causa nas crianças no site da Universidade de Harvard. Também não há nenhum psicólogo chamado Mark Wildenberg no quadro de professores e pesquisadores da universidade. O alerta falso surgiu através do blog Marriage Show e esse acabou vindo parar aqui no Brasil. O desenho da Peppa Pig não deixou de ser exibido. Ele continua passando em vários países e essa notícia é apenas um boato. Não acreditem quando verem ela pela internet e já deixa aqui nos comentários se vocês acreditaram quando viram. Nessa notícia, por favor, deixe um like no vídeo, compartilhe nas redes sociais e se inscreva no canal que é muito importante para o crescimento do canal. Eu vejo você em um próximo vídeo e a nós estamos juntos. Até a próxima. Eu fui. Tchau!